Este vídeo é uma reprogramação mental para estudos e aprovação em provas, que é poderoso para você ficar mais inteligente a cada dia. Eu me chamo Cintia Brunelli e você pode ouvir este áudio quantas vezes quiser. Pode ouvir todos os dias se achar necessário até entrar bem na sua mente. A hipnose é permissiva, ou seja, só acontece aquilo que você quer que aconteça. Então fique tranquilo, porque não tem como fazer algo contra a sua vontade. E tudo que vai ser dito nessa hipnose é totalmente do bem e para o seu melhor. Então eu agradeço por permitir que eu conduza você agora. Eu recomendo que você esteja bem descansado, para garantir que você não vai cair no sono fisiológico. Para funcionar, você deve se manter acordado até o final do vídeo. Caso ainda não esteja deitado, você deve se deitar de forma confortável. Vamos começar agora. Feche os olhos e perceba o contato do corpo com o local onde você está. Perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, o sofá ou o local onde você escolheu relaxar. Relaxando totalmente o corpo, concentre a atenção na mão direita. Agora, feche a mão muito forte, muito forte, mais forte. Perceba o que você sente quando os músculos da mão e do antebraço estão tensos. Concentre-se nessa tensão e nesse mal-estar que você está experimentando nesse local. Agora, abra a mão completamente, deixando ela bem solta. Perceba como a tensão e o incômodo desaparecem da mão e do antebraço. A mão, assim, totalmente relaxada, não tem nenhum músculo tensionado. Para movimentar a mão, seria necessário tensionar algum músculo, acabando assim com o relaxamento. Perceba como a tensão e do antebraço. Permita que esse bem-estar que você experimenta agora se distribua por todo o corpo. Perceba as sensações de relaxamento e tranquilidade que você tem agora. Perceba essa paz. Permita-se e continue relaxando os músculos, agradavelmente, cada vez mais. Se os dentes de cima estiverem juntos com os de baixo, deixe eles se separarem, para que a mandíbula fique bem solta, bem relaxada. Todo o relaxamento vai se tornando mais agradável e esses músculos todos se tornam muito relaxados. Permita-se perceber essas sensações. Permita-se relaxar cada vez mais. Agora, foque a sua atenção no braço, antebraço e mão direita. Permita-se relaxar o braço, dedos, antebraço, mão direita, cada vez mais. Relaxando cada vez mais. Concentre-se agora na mão esquerda. Perceba a mão esquerda e concentre-se nos músculos da mão esquerda. Deixe esses músculos muito soltos, mais e mais leves. Deixe que esses músculos fiquem muito relaxados, muito leves, muito calmos, enquanto você aprofunda ainda mais nessa sensação de tranquilidade. Continue se concentrando nesses sentimentos, enquanto os músculos se soltam, mais e mais. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos, muito leves. Permita que eles se soltem mais e mais. Relaxe profundamente, relaxando naturalmente. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Focalize sua atenção no antebraço e braço esquerdo. Enquanto você se concentra nesses músculos, vai deixando eles cada vez mais relaxados. Muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar mais e mais, profundamente. Deixe que esses músculos se tornem mais e mais calmos. Tranquilamente, suavemente. Permita-se levar pelo sentimento profundo de relaxamento. Apenas permita-se e todo o relaxamento vai se tornando mais agradável. Com calma e tranquilidade, se concentre agora no rosto. Todo o rosto. Sinta os músculos da face relaxarem. Você pode perceber cada músculo e deixar esses músculos mais e mais soltos. Permita-se que esses músculos se tornem muito, muito relaxados. Mais e mais soltos. Permita-se que esses músculos se tornem muito calmos. Muito tranquilos. Permita-se relaxar cada vez mais. Calmamente, suavemente. Enquanto foca apenas na minha voz. Permita-se agora perceber descontraindo e relaxando o pescoço. Foque sua concentração nos músculos do pescoço. Perceba cada músculo. Permitindo que eles fiquem mais soltos. Mais leves. Cada vez mais. E você pode ir se permitindo, aproveitando, se concentrando nesses sentimentos de relaxamento que você tem agora. Enquanto deixa os músculos do pescoço se soltarem mais e mais. Permita-se levar por essa sensação de bem-estar e tranquilidade. Perceba agora os músculos dos ombros. Permita-se que esses músculos fiquem mais leves, relaxados, suavemente. Permita-se que se soltem mais e mais e os músculos ficam muito soltos, muito leves. Cada vez mais. Permita que essa sensação chegue agora até as costas. E as costas ficam totalmente relaxadas. Solte os músculos das costas, vértebra por vértebra, músculo por músculo. E eles vão se soltando e você pode sentir isso tranquilamente. Permita-se levar por essa sensação de tranquilidade. Calmamente, suavemente, levemente, em paz. Concentre-se agora no pé direito, nos músculos do pé direito. Nos dedos, na sola do pé, em todos os músculos do pé direito. Perceba esses músculos e permita que eles vão ficando mais e mais soltos. Muito relaxados, muito calmos, muito tranquilos. Permita-se levar por essa sensação de paz e tranquilidade. E o relaxamento agora estende para o pé esquerdo. Perceba o pé esquerdo e se concentre nos músculos do pé esquerdo. Vai relaxando cada dedo, dedo por dedo. E eles vão ficando mais e mais leves, mais e mais relaxados. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Calmamente. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. O relaxamento se estende agora na mão direita, na mão esquerda, antebraços, rosto, pescoço, ombros, costas, pé direito, pé esquerdo. Calmamente, suavemente. Enquanto você foca a sua atenção e relaxa agora a coxa direita. Vai se permitindo aproveitar essa sensação de relaxamento e bem-estar, de tranquilidade, cada vez mais. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você vai relaxando. Aproveite essa sensação e continue se concentrando nesses sentimentos. E deixe que esses músculos da coxa direita, todos eles, se soltem mais e mais. Focalize agora a atenção na coxa esquerda. Permita que os músculos da coxa esquerda relaxem. E perceba cada músculo da coxa esquerda relaxando cada vez mais. Os músculos se tornam soltos, mais e mais soltos. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Suavemente, calmamente, cada vez mais. Permita-se desfrutar essa sensação. Continue se concentrando nesses sentimentos de relaxamento. E deixe que os músculos da coxa esquerda relaxem calmamente, suavemente. E agora você tem bem relaxados os braços, rosto, pescoço, ombros, coxas. Permita que essa sensação de relaxamento alcance o abdômen. Concentre-se nele. Permita que ele relaxe cada vez mais. Sinta os músculos do abdômen relaxando suavemente. Permita que os músculos do abdômen relaxem cada vez mais, ficando mais e mais suaves, cada vez mais calmos. Perceba como eles se tornam relaxados, soltos e aproveite essa sensação. O relaxamento alcançou braços, mão direita, mão esquerda, antebraços, rosto, pescoço, ombros, abdômen, calmamente, suavemente. Permita que todos os músculos, mesmo aqueles não citados, relaxem cada vez mais. Agora, tranquilamente, suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade e deixe-se levar para um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. E quanto mais ela descer, imagine-se relaxando cada vez mais todo o corpo e também a mente. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando todo o corpo e também a mente, relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, com mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando, relaxando o corpo e também a mente, cada vez mais. Quanto mais a escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Você sabe que para movimentar qualquer músculo, seria necessário tensioná-lo. Então, acabaria o relaxamento. Nós vamos agora nos concentrar nesse relaxamento. E assim, na ausência de tensão de qualquer músculo. Relaxamento total significa a ausência de qualquer movimento. A ausência de qualquer esforço que torne o corpo rígido. Fazer um movimento só é possível se você contrair algum músculo. Mas quando você permite que todos os músculos fiquem inativos, os nervos também ficam inativos. Com todo esse relaxamento, concentre-se agora nos olhos, nas pálpebras, em todos os músculos ao redor dos olhos. E você permite que esses músculos fiquem bem relaxados, bem desligados. E você vai desligando músculo por músculo ao redor dos olhos. Você se recorda de um dia que podia até ouvir barulhos ao redor, mas nada podia tirar a sua vontade de relaxar profundamente. Naquele dia, você permitia que os olhos ficassem completamente desligados, completamente colados, pois nada podia tirar a sua vontade de relaxar. Então, como naquele dia, vai desligando os músculos ao redor dos olhos, cada vez mais. Utilize toda a sua capacidade de concentração, toda a força da imaginação, para ir desligando cada vez mais os músculos dos olhos. Vai desligando pouco a pouco, cada vez mais, desligando, desligando, desligando. E quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, melhor você se sente. E quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, mais você relaxa. Vai desligando ainda mais, cada vez mais relaxados. Daqui a pouco, não agora, eu vou iniciar uma contagem regressiva de 7 até 0. E a cada número que você ouvir, você vai permitir desligar mais e mais os olhos e todos os músculos ao redor dos olhos. De forma que eles vão ficando cada vez mais desligados, cada vez mais colados. Apenas ao chegar no zero, você vai permitir uma única tentativa de tentar abri-los. Mas com a certeza de que será impossível, porque eles estão totalmente pesados, totalmente colados. 2. Olhos e músculos ao redor dos olhos, bem relaxados. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 11. Se espalhe agora por todo o corpo. Permita que todo o corpo fique assim, desligado. Assim como os olhos estão desligados agora. Relaxando cada vez mais. Vamos relaxar agora também a mente. E para relaxar a mente, vamos fazer juntos uma contagem regressiva do Z até A. Porém, permita que por volta do X, as letras sumam completamente. Fiquem totalmente embaralhadas e sumam completamente. E a cada letra que for falada, permita que a mente relaxe duas vezes mais. Vamos começar agora. Z. E a mente relaxa duas vezes mais. Y. A mente fica duas vezes mais relaxada agora. Z. Totalmente relaxada agora. E elas somem, somem completamente, permitem que aconteça, façam acontecer e acontecerá. E elas somem como uma caixa vazia. Não tem nada lá. Somem completamente agora. Somem, 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 somem. Muito bem. Em algum momento eu vou falar durma. Você não irá dormir. Irá apenas permitir o maior relaxamento que já teve enquanto acordado. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1. E quando chegar no 1, você vai entrar num estado de transe muito profundo. Rapidamente. Automaticamente. Isso acontecerá de forma rápida e eficiente. Lembre-se que eu contarei de 10 até 1. E a cada número, seu estado de transe, de relaxamento, vai ficando mais e mais profundo. E quando chegar no 1, você entrará num estado de transe muito profundo. Tomando uma respiração bem profunda agora. 10. Relaxando mais e mais. 9. Relaxando braços, ombros, pernas. 8. Relaxando os músculos da face, relaxando os pés. 7. Relaxando mais e mais. E percebendo que quanto mais você relaxa, melhor você se sente. 6. Respirando lentamente. 5. Percebendo sua mente já entrando no estado de transe muito profundo. 4. Ainda mais profundo. E a sua respiração lenta faz com que a mente entre no estado de transe ainda mais profundo. 3. Percebendo que a mente já está em estado de relaxamento bem profundo. E todos os pensamentos vão embora. E a sua mente vai ficando cada vez mais relaxada. 2. Transe bem profundo, sem nenhum pensamento, focando apenas na minha voz. 3. E no próximo número que eu contar, você estará ainda mais profundo nesse relaxamento. 3. Durma. 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 Durma agora. Isso. E a partir de agora, cada respiração sua, sua mente entrará em estado de transe mais e mais profundo. 3. E você vai perceber que a cada respiração que você tomar, ondas de relaxamento serão sentidas através do seu corpo, colocando você em estado de transe ainda mais profundo. 3. Permita que cada palavra, cada som que eu emito, seu corpo relaxe cada vez mais e a sua mente entre assim em estado de transe cada vez mais profundo. 4. Relaxando ainda mais. Enquanto você foca na minha voz, deitado e com o corpo bem relaxado, imagine agora que você está voltando alguns anos no passado e agora você está diante da sua versão criança. Você está diante de você mesmo quando tinha 6 anos de idade. Olhe para você criança, os seus traços, o seu rosto, você pequeno. Agora imagine que você está olhando nos olhos dessa criança, que era você aos 6 anos, e você diz Você é uma criança incrível. Você é inteligente. Você é capaz de aprender tudo o que você quiser. Você se permite crescer e ser um adulto maravilhoso. Você evolui todos os dias. Você ama aprender coisas novas. Você merece uma vida de plenitude. Você confia na vida. Seu cérebro tem a capacidade de armazenar tudo o que você quiser. Você é uma criança esperta e eu amo você. Então, você de 6 anos sorri, olha para você e responde. Eu tenho orgulho de você. Eu acredito em você. A cada dia você fica mais forte. Você tem muito valor. Você já superou muita coisa nessa vida e eu sei que você tem força para superar muito mais. Você vai conquistar tudo o que sempre sonhou. Para você, é fácil estudar e aprender. Porque você é grande e é muito inteligente. E eu amo muito você. Agora, imagine que você abraça o você de 6 anos. É um abraço bem gostoso, confortável e vocês dois sorriem. Se permita apenas sentir essa sensação boa desse encontro. Imagine que você se despede do você de 6 anos. E agora você vai para o futuro. Você está em uma praia muito maravilhosa. Visualize ao redor essa praia linda. Um mar bem azul. Um céu sem nuvens. Um dia bem agradável. Com a brisa batendo no seu rosto. E ali você encontra a sua versão do futuro. Mas não é um futuro muito distante. É um futuro logo ali. O você do futuro já conseguiu conquistar tudo o que você queria. Da forma mais maravilhosa possível. Imagine que a sua versão do futuro está caminhando na sua direção. Sorrindo. Imagine como o você do futuro se veste. Como se porta. Como é o seu semblante, o seu corpo, os seus passos. Imagine vindo e sorrindo na sua direção. Até que para na sua frente. Vocês estão frente a frente. Aí você olha para o você do futuro e diz. Você é demais. Você irradia sucesso. Todos veem quanta felicidade você tem. Você vive a vida ao máximo. Você é recompensado por tudo que você faz. E você conseguiu tudo isso graças à sua inteligência e dedicação. Você teve uma trajetória de vida inspiradora. Você tem tanto conhecimento que todos querem saber o que você tem a dizer. Você é alguém de uma mente privilegiada. Muitas pessoas se inspiram em você. Você é alguém iluminado. Você é referência de realização. Você faz a diferença ao seu redor. O você do futuro sorri muito calmamente. E então ele te responde. Obrigado por tudo o que você fez. Graças a você, hoje eu sou livre. Eu amo a minha vida. Tudo o que eu desejo, eu alcanço. E eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. A minha vida é próspera e cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grato por tudo o que eu tenho. A vida é abundante. Eu estou no fluxo da prosperidade. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. É gratificante ser alguém independente. E eu vivo na plenitude infinita. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que eu conquistei. Eu vivo uma vida maravilhosa. E eu amo quem eu me tornei. Imagine que o você do futuro está sorrindo com muita tranquilidade. E agora você abraça o você do futuro. Vocês se abraçam. E é um abraço muito bom. Porque você sabe que daqui a pouquinho Você já vai virar esse alguém do futuro. Esse alguém forte, determinado, realizador, maravilhoso. Você está no caminho. Agora imagine que o alguém do futuro foi embora. E você está sozinho na praia. Com um sol bem agradável. E a brisa passando pelo seu rosto. E agora você relaxa e ouve apenas a minha voz. Eu vou dizer algumas frases. E elas vão entrar bem fundo dentro de você. Essas frases vão entrar na sua mente. Na sua alma. No seu eu mais interior. E vão ficar gravadas para sempre. Você nunca mais vai esquecer. Porque são comandos poderosos. Que eu estou dando ao seu cérebro. E você vai permitir que fiquem gravados. Porque você sabe que são para o seu bem superior. Imagine essas frases invadindo o seu corpo inteiro. Como se fossem um líquido que vai te preenchendo. Ouça apenas a minha voz. E o meu comando. Eu sou incrível. Eu sou inteligente. Eu sou dedicado. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho muita concentração. Quando eu estudo. Eu consigo render por muito tempo. Eu aprendo com muita facilidade. O estudo traz resultados para a minha vida. Cada dia que passa. Eu evoluo mais nos meus aprendizados. Minha inteligência aumenta mais e mais. A cada dia. Eu resolvo questões. De forma mais esperta. Eu me permito ser sábio. Eu me permito ter muito sucesso. Eu assumo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais inteligente a cada dia. Minha mente produz pensamentos muito rápido. Eu amo aprender coisas novas. Eu conquisto o emprego dos sonhos. Adoro como me sinto quando acerto muitas questões nas provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Eu escolho ter autonomia. Amo quando o meu ambiente de estudo é tranquilo. Eu ouço elogios das outras pessoas. Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo o que há em mim é digno de admiração. Meu corpo se enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. A cada ação eu aumento a minha força. Tudo o que eu faço me deixa mais perto da minha grande meta. Eu amo quando eu dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu sou cercado por pessoas que me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Eu sei transformar os meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como eu me sinto quando penso em concretizar os meus planos. Eu sei que a minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo o que eu quiser. Eu sei que eu sou capaz de aprender mais e mais. Eu escolho uma vida de abundância. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho está na palma da minha mão. Eu fico entusiasmado só de pensar em todos os momentos que me esperam. Eu me sinto orgulhoso por saber que eu escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar o meu estudo e o meu progresso como prioridade. A vida é cheia de possibilidades. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Sinta toda a sensação boa de confiança percorrendo o seu corpo. Deixe que essas frases entrem no fundo da sua mente para sempre. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 7. No 7 você abrirá os seus olhos e vai estar bem acordado, bem desperto e muito tranquilo com essa experiência. 1. Você sente calma e muita felicidade. 2. Se sentindo muito determinado e confiante. 3. Ficando bem acordado agora. 4. Ainda mais desperto, ainda mais acordado. 5. Pode se espreguiçar se você desejar e vai ficando cada vez mais acordado. 6. Totalmente acordado agora. 7. Pode abrir os olhos, está bem desperto, bem acordado. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Meu muito obrigada mais uma vez por permitir conduzi-lo. Você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!